O que é o Jiu Jitsu? 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 O que é o Jitsu? O que é o Jiu Jitsu? 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 O Jiu Jitsu Jitsu? O Jiu Jitsu Jitsu? O Jiu Jitsu Jitsu? O Jiu Jitsu Jitsu Jitsu? O Jiu Jitsu Jitsu Jitsu? O Jiu Jitsu 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 Aquele ali não tem? Vamos usar como critério de desempate. Isso existe. A idade, existe curso. Agora é um absurdo. Você vai contratar um motorista para a prefeitura, você pede habilitação. Você não contata o cara, depois vai pagar a habilitação para ele. Você vai contratar a enfermeira, você já pede que ela venha formada. Você vai contratar o guarda municipal, o policial, você não pede nada. Segundo grau. O cara já vier com a arte marcial, já vier com faixa preta? Porque você não ensina em seis meses de treinamento policial para ensinar o cara a marchar, atirar, fazer tudo. Não dá para ensinar defesa pessoal de alto nível. Com certeza. Você tem toda a razão. Esse é um apelo realmente que deve ser, digamos assim, só a porta desse grito, porque a gente tem muitos policiais na nossa academia como alunos. Mas eles vão lá, se esforçam, pagam aquela taxa para estar fazendo, porque eles sabem a importância. Alguns vão para ser atletas, começam a gostar de ser atletas, estão competindo. Outros fazem pela necessidade do dia a dia, de eles estarem com a arte marcial, treinando a arte marcial, assim como os guardas municipais procuram a gente para aprender. Porque eles vão para a rua sem nenhum preparo para o dia a dia, em termos de controle, dominar o indivíduo. Eles não têm esse controle, então eles têm que estar praticando o jiu-jitsu. E a maioria das ocorrências não é tiroteio, não é subir em boa ou dar tiro de fuzil, nem dar tiro de pistola. É briga de marido e mulher, é o cara que fuma a crack ou está bêbado no trânsito. Você vai puxar a arma para o cara no trânsito, só porque ele avançou o sinal? Vai cair de tiro no cara? Vai matar o... Às vezes o cara é um médico, é um juiz, sei lá, está bêbado. E o juiz também bebe porque lá no Rio prenderam um doidão. Não é mentira que eu estou falando, não. Agora, ele vai usar o quê? Vai usar, vai pegar ali, vai conter o cara, vai dar um mata-leão nele. E tem que ter cuidado, senão mata, né? Se você pegar o mata-leão e apertar demais e não deixar o cara respirar nunca, ele vai morrer, vai apagar e não vai conseguir saber voltar. Com certeza. O jiu-jitsu, por ser uma arte de controle e não uma arte de pancada, né? A gente controla o oponente, então tem tudo a ver com polícia, com guarda, municipal, para dominar os agressores de uma forma que você não vai machucar o cara. Você controlou ele, acabou ali, está tudo tranquilo. Não precisa machucar o cara. E para o negócio de comprar pimenta, negócio de arma de choque, isso aí está matando os outros, está cegando os outros. Isso aí não adianta, né? Isso é para dar dinheiro lá para o dono fabricando esses produtos. Arma de choque está matando todo mundo no mundo inteiro. Esse negócio de pimenta está cegando as pessoas. Vamos usar o jiu-jitsu, você não vai machucar ninguém, isso eu te garanto. Mestre, meu tempo já estourou. Desculpa o desabafo aí com as autoridades aí, mas é ano de eleição? Eu acho importante tocar nesses assuntos. Só desculpa aí, tá bom? Com certeza. Vamos só esse grito seu aí, que deve ser um grito geral para que a gente consiga mais essa força para os praticantes dessa arte marcial, que é o jiu-jitsu. Então falou, Paulo Jesus diretamente do Campeonato Mundial de Esportivo, aqui no... Ginásio Ibirapuera-São Paulo, é Mauro Pinheiro. Ginásio Mauro Pinheiro, Ibirapuera-São Paulo.